Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre divisão de números racionais. Para nós resolvermos uma divisão de números racionais, nós podemos utilizar conhecimentos anteriores, como por exemplo, divisão de frações, divisão com números decimais e números inteiros. Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte, menos 3 quartos dividido por mais 1 sexto. Então, como que nós podemos resolver esta divisão de números racionais, que são duas frações? Então, vamos lembrar lá sobre divisão de frações. Para dividir duas frações, nós permanecemos a primeira fração, invertemos o sinal de divisão para a multiplicação e invertemos a segunda fração. Ou seja, nós permanecemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vai ficar menos 3 quartos vezes mais, não era 1 sexto? Vai ficar 6 sobre 1 ou somente 6 inteiros. E agora, nós resolvemos como se fosse uma multiplicação. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 1, 4. Menos 18 quartos é uma fração irrepetível? Não, não é. Por quê? Porque tanto 18 quanto 4, eu posso simplificar, ou seja, dividir por 2. Então, eu divido 18 por 2 e o 4 por 2. Menos, permanece. 18 dividido por 2, 9. 4 dividido por 2, 2. Menos 9, menos. Eu posso continuar simplificando? Não. Por quê? Porque o 9 eu tenho que simplificar, ou seja, dividir por 3 e o 2 eu teria que dividir por 2. E para simplificar, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, nesse caso, menos 9 meios é o resultado desta divisão. Já no segundo exemplo, nós temos o seguinte, menos 24 dividido por menos meio. Então, aqui também é uma divisão que envolve frações. E para eu resolver, eu vou permanecer a primeira, que no caso é menos 24 inteiros, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter o sinal de divisão para a multiplicação e vou inverter a segunda fração, permanecendo aqui o sinal, menos 2 sobre 1, ou seja, menos 2 inteiros. E agora eu resolvo a multiplicação normalmente. Menos com menos, mais 24 vezes 2, 48. Que número eu tenho aqui no 24 que não aparece? Como são 24 inteiros, é como se eu tivesse o número 1. 1 vezes 1 é o próprio 1, mais 48 inteiros é o resultado dessa nossa divisão. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui, menos 56 dividido por menos 5 décimos. Como que nós podemos resolver essa divisão? Ou eu resolvo menos 56 dividido por 5 décimos negativo, como se fosse uma divisão com números decimais, ou eu transformo esse menos 5 décimos em uma fração. Vamos fazer das duas maneiras para vocês verem como que nós podemos resolver. Então, nós podemos aqui, vamos fazer primeiro transformando o menos 5 décimos em fração. Então, eu vou ter menos 56 dividido por menos 5 décimos. Então, eu copio 5, quantas casas decimais eu tenho aqui após a vírgula 1? Então, eu escrevo 10 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu tenho uma divisão onde eu tenho frações. Então, eu permaneço a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, menos 10 quintos. E aí, eu vou ter, então, uma multiplicação com frações. E aí, eu vou fazer menos com menos, mais 56 vezes 10, 560. Que número eu tenho aqui embaixo dos 56 que não aparece? 1. 1 vezes 5, 5. Mais 560 quintos. Eu posso simplificar? Sim, eu posso simplificar. Por quem? Por 5. Então, eu simplificando aqui por 5, eu vou ter 560 dividido por 5, que vai dar 112. 112, se não souber fazer a conta, resolve em um rascunho. E 5, simplificado por 5, ou seja, 5 dividido por 5, 1. Então, 565 é a mesma coisa que 112 inteiros. 112 sobre 1 é igual a 112. Agora, se nós fôssemos resolver pela divisão de decimais, talvez fosse mais rápido, né? Então, como que nós poderíamos fazer? Eu faço menos com menos, mais. Já sei que o resultado é positivo. E aí, eu faço a divisão. 56 dividido por 5 décimos. Eu tenho um número inteiro sendo dividido por um decimal. Então, eu vou igualar as casas. Eu vou eliminar essa vírgula. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? Uma. Então, eu corto essa vírgula e acrescento um zero. E aí, eu vou ter 560 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. Desço o 6. 6 dividido por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, resta 1. Desce o zero. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Ou seja, menos 56 dividido por menos 5 décimos. Menos com menos, mais. 56 dividido por 0,5, que é 5 décimos. Então, nós temos 112. Duas coisas que nós vamos observar aqui. Menos meio e menos 5 décimos. Não é a mesma coisa? E também, outra coisa que nós vamos observar. Os resultados. Menos 24 dividido por menos meio, igual a mais 48. E aqui, menos 56 dividido por menos 5 décimos, que é a mesma coisa que meio, 112. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, vou pedir para clicar em gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.